e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lords mobile então comparado ao nosso último vídeo nós desenvolvemos o nosso castelo para o level 19 é então do 18 para 19 assim não tem muita novidade é simplesmente você fazer aqui o máximo de construções aqui é que eu sempre faço você fazer os upgrades das construções principais que são esses três a torre de observação o cofre aos muralhas na barracks hospital casarão e um de cada recurso então eu fiz isso até e depois eu vi que também eu fiz algumas construções aqui de farm né para também não ficar assim tão atrás e depois eu vi aqui tipo eu poderia ter focado um pouco mais né na em upar nas construções de farm mas eu estava tomando muito ataque né e estava com o recurso abarrotado né então eu falei ah meu quer saber se eu tomar mais um ataque vou perder recurso assim à toa né então eu decidi assim o pau castelo eu achei assim a coisa mais ideal né então vou vou fazendo isso né quando eu ver que realmente não tem mais o que o papo eu vou o pau o castelo então nós estamos no castelo 19 né então a primeira coisa que eu não sei que eu vou focar talvez acho que eu faço o cofre né porque cofre pelo menos garante o recurso né eu poderia ter focado na academia sim mas eu avancei tanto né que ainda tem assim várias construções vários upgrades de pesquisa para ser realizado né deixa eu pegar aqui os presentes e outra aqui minha conta secundária assim tá evoluindo muito rápido deixa eu mostrar para vocês a minha conta principal ele já tá no castelo 23 né mas nossa demorou e eu acredito que para pular para o castelo 24 vai demorar muito então capaz da minha conta secundária chegando a level 21 enquanto ele tiver no level 23 né então eu tô evoluindo assim muito rápido gente eu tô alcançando minha conta principal assim rapidinho né então é isso eu ganhei aqui o bônus por ter nossa por ter feito o castelo e também ter feito também as minhas tropas de três então já tem assim quase todas as as unidades né das top tropas de três né deixa eu até mostrar para vocês porque aí eu comecei a fazer assim bastante troca né para poder pelo menos ter 10 mil de cada e poder desbloquear o Skirmish 8 que é esse aqui né então vou tentar fazer pelo menos uns 10 a 15 mil né de T3 para tentar derrubar isso aqui que é o Skirmish 8 né então se eu destruir isso aqui vai liberar os familiares né então acho que vale a pena eu focar nisso aí então eu tô fazendo assim bastante tropa mesmo eu não tendo quantidade de comida adequada né para poder aguentar ó vocês podem ver que agora deixa eu colocar aqui o set de comida deixa eu colocar aqui research e fiz esse capacete que ele aumenta em 22,4% a produção de comida então vocês fazem se vocês quiserem mas não é obrigatório eu faço isso para não ficar assim tão no negativo e também fica falando toda hora a comida então também não dá e eu uso também esse Calvary e-mail né que esse armadura é mais para utilizado para quem foca ataque em cavalaria né mas é bom você fazer essa armadura mas ele também ajuda porque dá 15,5% a não dá mais de comida né então usando isso aqui eu e outra flauta lunar também ele dá muita comida nossa quase 26% né então e também se você focar em desenvolver né pegando muralha medalhas né do herói da palavra de ser né desse homem da palavra você também consegue ter uma boa quantidade de como é que fala de comida então também é um outro lance que também vale a pena você focar né então colocando o máximo de set né de armaduras assim que aumenta a produção de comida que são esses dois flota lunar e esses dois esse capacete esse aqui tem a bota do grifo mas isso é só para poder usar quando o meu herói ele tiver um trabalho no level 55 então nem adianta fazer fora que também não tem os itens né para poder forjar arma né então na no estado atual eu tô com ó sem sem mas aqui tá conseguindo 144 mil né então realmente eu tô no negativo mas acho que vale a pena eu fazer tropa porque eu tô tomando assim ataque assim de de uns de uns malditos então realmente eu vou dar uma focada em fazer tropa né então dita de tropa t3 falta a fazer o o cerco né que a gente chama de trabuco né não sei então falta acho que alguns alguns dias para poder desbloquear o cerco deixa eu ver ó falta dois dias né então dois dias e meio então cara acho que não vale a pena eu usar acelerador né eu só uso assim quando tiver próximo assim mas acelerar cerco acho que não vale a pena né então eu não vou não vou gastar né né então vou deixar ele rolar naturalmente mas já tô quase tendo quase todo kit completo mas o principal é aqueles três né que a infantaria atiradores e cavalaria né então o principal desses três eu já tenho né então eu vou pelo menos fazer uns 10 mil de cada né de de cada né dessas das tropas e eu vou fazer o esquema x8 para destravar os familiares né então quando chegar nisso eu já já faço um outro vídeo né para para mostrar para vocês e fora isso eu também tenho uma outra coisa que eu fiz eu tô fazendo o festival de guildas né que também é um outro evento né aí tem que mandar 40 helps e aí eu consigo também pontuação para o nosso cliente ganha vários presentes até que interessante nossa gente tá no ranking 15 o presente a gente conseguiu até 9 então você pode escolher um dos três é um desses três né então você vai escolhendo até o 99 tem esses presentes né então são presentes até que interessante então vale a pena você fazer se o festival de guilda tá ou inglês galho de festa o que mais a deixa eu ver eu acredito que agora né a partir do castelo 19 a gente consegue mandar quatro se eu não me engano para um pouco deixa eu me engano ó eu tô com falta de madeira então vou dar uma focada em madeira 302 mil e 302 2 minha vai vai ser que vai e aí madeira eu vou pegar um pouco de pedra a 69 vai pedra eu faço a limpa para depois ele renovar né então pedra madeira falta comida deixa eu pegar comida comida eu vou pegar uns uns 291 e eu acho que eu tô achando que dá para mandar mais um né antigamente no no castelo 18 só pode só podia mandar 3 né acho que dá para mandar mais um deixa eu ver mais um eu vou mandar no no ouro pera um pouco a 14 vamos mandar vai será que dá e agora posso mandar 4 carruagem então nossa isso vai facilitar muito né e isso facilita muito gente agora posso mandar 4 carruagem então melhora bastante né e acho que se eu atingir acho que no castelo 25 que vai limpa vai liberar 5 carruagem então aí vai ser também vai vai melhorar bastante mas 4 também meu faz muita diferença eu já tava com 3 tava sentindo uma certa limitação agora com 4 meu agora o negócio assim tá vai estar muito bom né então essa novidade né de deu o castelo 19 tá e que mais eu tô com a energia assim um pouco cheio então acho que eu vou ter que matar alguns monstros mas deixa eu ver se tem algum monstro nível 1 aqui perto o galrila ele tira muito pouco eu vou colocar no grifo não nossa cadê monstro eu não sei qual que é o set pra galrila pera um pouco deixa eu dar uma procurada aqui esse aqui nível 2 ah tem o nível 1 aqui então cara eu não sei o combinação pro galrila então vai do meu 7 qualquer então vai no meu nesse aqui deixou o meu ai caracas deixou tirar o meu herói principal do abrigo e eu vou comer o meu herói ele tá no level 48 né então também tem que melhorar aqui os meus heróis principais que tá no level 44 então vou usar eles pra acumular experiência né aí deixa eu colocar o 7 que armadura de ouro que armadura de ouro então ele melhora pra alguns atributos pra caça ao monstro então vou colocar esses dois itens então vai ajudar na caça ao monstro tá e em paralelo deixa eu colocar minha conta principal também pra bater esse monstro 7% girou muito pouco e aí 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 do meu da minha conta principal deixa eu colocar o set de caçador e aí deixa eu ataca de novo e aí 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 é e aí e aí e aí e aí o e aí Bom, está indo minha conta principal, então a secundária eu estou usando o computador com o emulador e a principal estou usando o celular, então eu uso os dois. E é bom você ter uma conta secundária porque quando você for fazer Ninho e ninguém tiver vontade de fazer, aí precisa pelo menos de dois personagens, dois personagens para fazer o Ninho, né? Então, quando ninguém tiver, só você e sua conta secundária já consegue dar conta, né? Então, isso é uma das coisas que você não precisa ficar dependendo muito do pessoal do seu clã, ou a vontade do pessoal do seu clã, né? Então, fica ligado. É, vale a pena você fazer conta secundária, mas você vai também perder, assim, muito tempo para evoluir, né? Eu vou fazer aqui mais um ataque. Mandando minha conta principal. Olha os dois atacando. Que beleza, né? Que beleza. Nossa, velho. Soprou quanto? 10%? Será que eu consigo dar conta? Vamos ver quanto ele tirou. Ah, eu acho que eu consigo matar. Mano, só falta ele deixar uma merrequinha, cara. Só falta ele deixar uma merrequinha, cara. Esse é meu medo. Cara, se fazer isso, mano. Olha o olho no lance. Matou, 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 matou. Aê! Que beleza. Aí sim. Matamos. Então, um presentinho aqui também, para mim. Tá. Já gastamos toda a energia. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa que eu não cliquei? Ah, news, notícias. Eu não vou clicar. Ah, que mais? O que que é isso? Essas são as promoções, né? De... Para venda de baús. Eu não vou gastar nenhuma grana. Então, beleza. Deixa eu coletar aqui. Gemas. Né? Pelo ranking. Ó, realmente eu evoluí bastante mesmo. Eu tô no 2571, né? Então, eu tô num ranking até que... Ah... Interessante. Um pouco alto. Aí, que mais? Deixa eu guardar aqui o meu herói, né? Pra... Não perder ele. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer todo esse ritual. Sempre deixa o seu herói guardado, tá? Ah... Que mais? Então, hoje à noite, assim, antes de dormir, eu vou... Vou colocar a academia. Depois que finalizar o cofre, eu vou focar na academia, tá? Ah... Tem a pesquisa aqui, né? Que tem que esperar mais dois dias e meio pra finalizar a tropa T3, né? Aí, depois que finalizar isso aqui, eu vou voltar em caça ao monstro, né? Que também tem alguns ups assim que deixei parado, né? Então, são algumas coisas que eu preciso fazer, tá? Além do mais... Que mais? Tem aqui outras construções... N construções que eu preciso também upar, né? Então, eu tava querendo, assim, esperar, né? Tipo, fazer o máximo de upgrade, né? De construção, né? Antes de subir pro Castelo 19, né? Mas eu acho que valeu a pena eu subir, né? Pro Castelo 19, porque a partir dele eu tenho uma carruagem a mais. Arm Limit 4. Então, isso vai ajudar bastante, tanto em farm, tanto pra fazer as missões, né? Então, acho que do Castelo 19 eu vou demorar um pouco. Eu acho que o próximo vídeo vai ser quando eu realmente tiver 10 mil de cada tropa. E quando eu for desbloquear os familiares. Então, vai ter bastante conteúdo pra explicar, né? Em como focar as construções dos familiares, tá? Então, acho que não tem mais o que ser feito nesse vídeo. Espera um pouco. Eu posso mostrar assim, eu fazendo o... Ah, deixa eu mostrar o seguinte. E outra coisa também que é bom você ter... Quando tá secundária e ainda mesmo no mesmo clã, Você consegue enviar o recurso, né? Pro... Pra... Pra minha conta principal. Ai, caramba. Espera um pouco. Deixa eu... Espera, voltar. Quando voltar a carruagem, eu vou mostrar... Enviando e recebendo recurso, né? Ó, vou fazer um exemplo. Quando você toca... Quando você faz... Como é que fala? Quando você toma ataque, então as bordas, eles ficam em vermelho, né? Quando você recebe alguma coisa, a tropa, né? Do... 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 Do seu time, as bordas, eles ficam em azul. E quando você recebe recurso, as bordas, eles ficam em verde. Então, eu vou mandar um... Ai, deixa eu pegar aqui. Caracas. Eu tenho que voltar uma tropa aqui pra... Pra mostrar pra vocês como é que isso funciona. Deixa eu pegar aqui minha tropa principal. É a conta principal. Eu tô aqui pelo celular. Deixa eu voltar uma aqui. Ó, eu voltei aqui minha tropa aqui. Pra mostrar como é que funciona o envio, né? De recursos, né? Eu também posso até mandar, ó. Eu recebi aqui minha tropa. Eu vou enviar um pouco de recurso, então, send resource. Né? Então, você pode enviar tropa também. Send Garrison ou Reinforce, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu consigo mandar... O que que eu mais tenho? Eu tenho... Minério. Minério eu vou mandar pra minha conta principal. Send resource. Eu vou mandar uns... Uns... Uns cenzinho, 160. Sim. Eu tô enviando o recurso pro... Pra mim, pra minha conta principal. Né? Então, vai ajudar bastante, né? Ele vai tá... Eu tô praticamente que duplicando o farm. Então, se eu faltar recurso, ele vai tá me ajudando a evoluir minha conta principal, né? Ou assim, vice-versa. Se eu tivesse precisando na minha conta secundária, eu da principal eu mando pra minha conta secundária. Então, deixa eu mandar só a título de exemplo. Vou mandar um pouco de comida. Vou mandar comida. Um pouco. Vou mandar uns... Não, não. Vou mandar uns... Uns 150, mais ou menos. Ó, a borda ele fica verde, entendeu? Quando você recebe recurso. É... 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 É bem legal isso aqui. Então, esses avisos que o jogo dá, né? Quando você toma ataque e a borda ele fica tudo verde. Então, a primeira coisa que eu faço é... Eu coloco todas as tropas pra retornar, porque o cara pode também atacar minhas tropas de farm. E a segunda coisa que eu faço é combat e já clico assim em escudo, entendeu? Então, esse é o procedimento que eu faço pra... Aí eu mandei recurso e aqui aparece o relatório que eu mandei, 161 de minério, né? Então... É... Vou falar, gente. Compensa você fazer duas contas no Lords Mobile, né? Então, é uma coisa assim que ajuda bastante. É os dois se ajudando aqui, né? Um recebendo os recursos. Pronto, eu recebi recurso e aí recebe aqui o relatório, né? Que eu recebi 152 mil de comida, beleza? Ah... O que mais? Eu acho que eu vou fazer um ninho. Eu vou tentar fazer um ninho. Ninho nível 1. Cadê? Nossa, não tem nenhum ninho aqui perto, nível 1. Sério, mano? Queria mostrar um ninho. Ô, Curugus! Sério que não tem ninho, velho? Mano! Até ontem tinha um monte. Ah, mano. Nossa, tem esse aqui. Ah... Ali. Auto-select máximo. Ah, não. Não dá. Eu tô com pouca tropa. Ah, eu não vou fazer ninho. Mas... A borda dele fica azul, tá? Eu só tava querendo mostrar isso aí, né? Mas... Eu tô sem tropa, tá tudo no farm. E até retornar, eu vou perder uns... 5 a 10 minutos de, né? De jogo, né? Então, não vale a pena. Então, eu vou deixar assim como é que tá. Ah... Aí eu mostro esse próximo vídeo destravando esse aqui, o Skirmish. Ou também quando eu for pular pro Castelo 20, tá? Mas do Castelo 20 até Castelo 23, não vai ter muita novidade, gente. Não vai melhorar tanta coisa. Tanto é que eu tô no Castelo 23. Mas parece que em coisas de novidade, parece que ainda tô no Castelo 19, entendeu? Porque não muda muita coisa. Acho que do 19, só vai mudar bastante coisa se você chegar no Castelo 25. Que é quando você já começa a destravar os tropas T4, né? Então, é isso, né? Do Castelo 19, é só você fazer a quantidade de tropas T3, tá? Então, vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Comente, né? Deixe seu like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!